Ah, vejam só, do meu lado direito, eu vou até diminuir um pouco a velocidade, não posso acelerar tanto, vejam. A tão famigerada, boate azul, estrela da noite. Enquanto a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo eu tive que sair. E sair de que jeito, se não tenho tempo de onde vou? E muito vagamente me lembro que estou com uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual é o nome daquela mulher? Chega de passar vergonha, né? Vamos lá dar continuidade aqui. A continuidade aqui é o MotoVlog do canal Moto e Vlog. Na plataforma. É isso, rapaziada. Gravar conteúdos assim é uma delícia. Obrigado.